O empresário que hoje esteve a ser ouvido pela Polícia Brasileira, depois de terem sido encontrados no avião onde devia viajar para Lisboa 500 kg de cocaína. Muito boa noite, obrigado por se juntar esta noite 24. Antes mais, pergunto-lhe também o balanço desse interrogatório conduzido pela Polícia Federal e o que teve a oportunidade de explicar às autoridades depois deste incidente. Bom, boa noite a todos aí em Portugal. Antes de mais, não ouvi muito bem, portanto não sei se vou responder exatamente ao que me perguntou, mas a primeira coisa que eu gostava de dizer é que uma série de notícias que saíram estes dias, pronto, é normal, há muita especulação nestes casos, não corresponde àquilo que aconteceu. E, portanto, eu vou ser bastante sucinto porque estes assuntos têm em segredos de justiça. Foi hoje ouvido a meu pedido e como testemunha no processo aqui em Salvador e, portanto, as próprias autoridades brasileiras me pediram para eu ser sucinto no que dissesse. Mas há coisas que eu posso dizer e a primeira das quais é que, quando esta droga foi apreendida neste avião, eu não estava em Salvador. Portanto, a droga foi apreendida em Salvador e eu, neste momento, estava em São Paulo. E já tinha decidido não voar neste avião há algum tempo e tinha o comunicado quer à empresa de aviação respectiva, quer a outras pessoas que estavam ligadas ao voo. E isso, naturalmente, já foi constatado pelas autoridades daqui, já perceberam perfeitamente que não tenho qualquer liação a esta situação, apenas, de facto, constava da lista de passageiros, é verdade. Por que é que desistiu da viagem, João Loureiro? Por que é que desistiu da viagem, de regresso? Desculpe, não, porque começaram a haver alguns atrasos, também algumas outras situações que me deixaram, digamos que, pronto, com o pé atrás, mas as quais eu não posso avalar. Mas situações podem estar relacionadas com este aparecimento de droga dentro do avião? Teve alguma suspeita que isso pudesse estar a acontecer? Não, nem me passava pela cabeça. Quando eu desisti de voar, não me passava pela cabeça que houvesse uma situação deste género. E por que razão, João Loureiro, por que razão é que, como admitiu a Agência Lusa, por que razão é que pediu a fiscalização do jato? Desculpe, eu estou a ouvir muito mal. Por que razão, como admitiu a Agência Lusa, por que razão pediu a inspeção do jato privado? Pronto, eu expliquei isso às autoridades aqui e, evidentemente, não o posso divulgar, porque estaria, digamos que, a mexer na investigação. Mas é um facto que, e repito, não era a pensar que pudesse haver droga no avião, mas houve algumas coisas que me suscitaram algumas perplexidades e, portanto, tive o cuidado de, atempadamente, solicitar que houvesse uma análise do que pudesse ir na carga do avião. E pode detalhar o que... Tem que ser honesto, nem me passava pela cabeça que pudesse ser uma coisa deste género. Pode detalhar o que foram as suas suspeitas, João Loureiro? Não posso dizer, porque foi-me pedido para não falar. Falei junto de quem tinha que falar e agora o assunto há de seguir os seus termos. As autoridades competentes aqui no Brasil parecem bastante competentes nesta matéria. Eles, com certeza, farão bem o seu trabalho e, no momento certo, decidem saber o que se passou relativamente a isto. Há uma coisa que é evidente e essa, eu, aliás, aproveito para agradecer tantas mensagens que recebi. Olha, não sabia que tinha tantos amigos e, às vezes, é bom... Quer dizer, a situação em si foi horrível, mas passa-se, às vezes, por situações que também nos permitem perceber que, afinal, ainda temos muita gente que gosta de nós e muitos amigos. E, portanto, eu próprio me disponibilizei. Eu podia ter seguido para Portugal logo, porque eu estava em São Paulo, como disse, isto acontece em Salvador. E eu sei, há posteriori, aliás, passado um ou dois dias, que eu ainda hoje não sei exatamente no momento em que foi feita a apreensão, tenho só um conhecimento disto, imagino como eu fiquei, não é? Fiquei completamente perplexo e tinha já marcado a viagem para Portugal através de Madrid, através da Ibéria, que naquela altura ainda permitia que chegassem passageiros comunitários à Europa e, portanto, era uma forma de entrar na Europa. Mas, imediatamente, pensei e achei que não devia regressar a Portugal sem prestar declarações aqui junto das autoridades. João Loureiro, essa sua disponibilidade já ficou clara. Deixe-me perguntar-lhe porquê que estava no Brasil e porquê que viajou com este empresário espanhol, se tinham negócios em conjunto, se há de negócios que se trata e... Não, não tinha, eu conhecia-se o senhor no dia do embarque, portanto, foi quando eu conheci e também já está mais do que claro no processo, não tenho nenhuma relação com ele, viemos a falar, a conversar num avião, olha, até mais de futebol e de coisas desse género. Mas, e outras coisas que posso ter observado, posso ter apercebido, enfim, foi matéria das minhas declarações no dia de hoje, mas não tenho nenhuma relação com esse senhor, não o conhecia, depois de tudo isto acontecer não o vi, não penso, ao que parece que já terá saído do Brasil há uns tempos, eu posso falar por mim. E por mim o que lhe posso dizer é que fui ouvido por minha vontade, fiquei no Brasil por minha vontade, estive estes dias todos sem problema nenhum, calmo, tranquilo, apenas demorou algum tempo a ser ouvido por um motivo óbvio, para quem conhece o Brasil, foi que neste intervalo meteram-se os feriados de carnaval e, portanto, só me marcaram estas declarações para o dia de hoje, vim aqui fazê-las com muito gosto e saí muito satisfeito porque, enfim, constatei, aquilo também não podia ser de outra forma, que as entidades percebem que eu não tenho relação nenhuma com o que estava no avião. Já agora, aproveito para dizer que para mim, pronto, foi um dia bastante, enfim, feliz, estou muito cansado, mas foi um dia feliz porque recebi essas mensagens todas, portanto, aproveito para agradecer. E agora, já agradeceu, deixe-me só perguntar-lhe se ela vai continuar no Brasil ou se vai regressar a Portugal? O meu bom vista ganhou e, portanto, também fiquei muito satisfeito com isso. João Loureiro, creio que não ouviu a minha pergunta. A pergunta era se vai continuar no Brasil, no âmbito dessa disponibilidade que manifestou para continuar a colaborar com as autoridades brasileiras ou se vai regressar? Claro que vou tentar regressar. Eu já, repito, eu já podia ter regressado antes e sabia, porque, entretanto, tenho amigos meus brasileiros que são advogados e pedi-lhes para intercederem junto do processo para saber como é que era para ser ouvido, etc, etc. E, na altura, foi dito a esses meus colegas advogados que eu poderia, se quisesse, regressar a Portugal e ser ouvido por carta procatória. E eu disse, não, eu prefiro ficar aqui e dar a cara, quem não deve não tem, dê-me da cara e presta declarações no Brasil. Julguei que seria mais rápido, mas pronto, foi quando teve que ser. Agora, com calma, vou organizar o meu processo de repatriamento, que não vai ser fácil, porque as regras da Covid, como sabem, estão sempre a mudar. Eu estava, quando vim, vim na expectativa de estar aqui cinco dias e pronto, devido a tudo isto, fiquei mais de duas semanas. Vou agora tratar do processo de voltar a Portugal, ver quais são as possibilidades de entrada na Europa. Portanto, mas quanto mais cedo, naturalmente melhor. Quero estar junto da minha família, junto dos meus, a quem já agora mando um beijinho para todos. João Loureiro, obrigado por se juntar a nós nesta noite 24 e pelos esclarecimentos que aqui deixou.